Vou contar uma benção, um testemunho que Deus me deu A senhora, como que é o nome da senhora? Vani Vani, o que Deus fez na sua vida? Pastor, eu tenho benção de prosperidade, pastor Quando eu comecei, quando eu conheci Jesus Minha vida era uma derrota Só Deus sabe, e as pessoas que me conhecem sabem que Eu não vi a solução, não vi esperança pra nada E eu sempre trabalhei na área da saúde Nunca tive uma oportunidade, pastor, nunca E hoje, na época que eu conheci Jesus Meu salário era desse tamanho Meu salário É isso mesmo E aí, através de obedecer a Deus Obedecer a palavra de Deus Trazer os dízimos A casa do tesouro O Senhor tem aberto mesmo as janelas do céu Na minha casa, na minha família Graças a Deus, Ele tem abençoado cada dia a mais O que eu ganhava, hoje eu ganho cinco vezes Você ganha cinco vezes a mais do que a senhora ganhava antes de conhecer a Jesus Exatamente, cinco vezes E agora Deus abriu uma porta abençoada Que eu passei num concurso público E que eu nunca passava também Nossa, eu nem acreditei na hora assim Que eu vi meu nome lá E graças a Deus agora eu fui convocada E só alegria, graças a Deus Meu marido também tem sido cada vez mais abençoado também As portas tem, tá aberta mesmo Deus é maravilhoso E tem uma menininha vindo aí É, tem uma garotinha Já sabe o nome? Larissa Vamos orar pela Larissa Ela vai ter uma... isso Estenda as mãos em direção da barriga da nossa irmã Senhor Deus, que o Senhor abençoe a Larissa, meu Pai Que logo há de nascer em nome de Jesus Está precisando, meu Deus De forças, meu Pai De peso, meu Deus Então, o Senhor abençoe a Larissa Que ela seja uma bênção nas tuas mãos É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Diga, está abençoada Conforme a nossa fé Em nome de Jesus Amém, graças a Deus Lá pra câmera, mostra lá Larissa Está abençoada em nome de Jesus Esse aqui vai ser um outro testemunho que eu vou dar Que já está abençoado em nome de Jesus Aplauda Jesus, pessoal Jesus é bom, é bom, é bom Até demais Pra quem sabe agradecer As obras que Ele faz Jesus é bom, é bom, é bom Até demais Pra quem sabe agradecer As obras que Ele faz Amém